Responsável pelo departamento que vai investigar essas 26 mortes na favela do Jacarezinho, Reinaldo, o delegado Roberto Cardoso, disse horas depois do caso que não houve execução. Ou seja, Reinaldo, não teve investigação interna, não teve nada ainda, ele já afirmou que não foi execução. Diretor do Departamento Geral de Homicídios e Proteção à Pessoa, Roberto Cardoso, afirmou que a prova cabal da legalidade da ação de ontem é a morte do policial André Frias. Como é que você diz que a morte de um policial prova a legalidade de uma operação? Que critério é esse? Como é que essa investigação pode continuar na Polícia do Rio? Por hipótese, senhor, policiais bandidos não podem se organizar para ir achacar outros bandidos? E já aconteceu muitas vezes? E morrer gente nesse meio aí? Isso prova a legalidade da operação? A morte de um policial prova a legalidade da operação? Isso é um despropósito, isso é um descalabro. Senhor, procurador-geral da República, essa investigação pode continuar no Rio? É com essa isenção que se vai investigar? Infelizmente, o histórico do Ministério Público Estadual, reitero, é péssimo. Para quem não viu nada de errado na operação do Morro do Falé, em fevereiro de 2019, com 13 pessoas executadas num único cômodo, 15 mortos no total, eu acho que não sairá uma investigação qualificada daí. E aí E aí E aí Obrigado.